Oi gente, estou aqui para mais uma receitinha, mais um lanchinho e hoje vai ser um lanche de tapioca com queijo. Vamos fazer? Vem comigo! Vamos colocar aqui na tigela um ovo e vamos dar uma batida nele. Pronto! Aqui nós vamos colocar uma pitadinha de sal, sal a gosto, tá? Agora um copo de 200 ml de tapioca e vamos colocar duas colheres de sopa de amido de milho e vamos colocar, deixa eu contar aqui nas colheres, uma, duas colheres de sopa bem cheia de mussarela. Você pode usar o queijo também, o meia cura, né? E aqui já vou colocar um pouquinho d'água só para chegar no ponto que eu quero. Vamos mexer e a massa está pronta depois de mexido aqui, gente, olha que coisa ótima! Faltando somente o ingrediente, né? Enquanto eu vou aqui mexendo, eu quero pedir a vocês para deixar o seu like, se vocês puderem, tá? E compartilhar! Tenho certeza que vocês vão gostar! Deixa nos comentários aí se vocês fariam essa receita, porque ela é bem rápida, né mãe? É rápida e gostosa pra caramba, né? Tem uma opção aí para o pessoal comer sem culpa e sair fora da farinha de trigo. É, eu sempre pergunto se eles mudariam alguma coisa, né? Continua a pergunta aí, tá bom? Vamos colocar aqui meia colherzinha de sobremesa rasa de fermento. E aqui nós vamos mexer, misturar, né? Vocês viram o ponto da massa? É um pouquinho d'água mesmo só para chegar no ponto. Essa água você pode substituir por leite também, se vocês quiserem. Tá bom? Agora numa frigideira untada. Aqui está ela. Nós vamos colocar a nossa massa. Sem desperdício. Sem desperdício, com certeza. Raspa, raspa, raspa. E pronto. Agora vamos para onde? Ah, a batidinha, né? Agora vamos para onde, Arthur? Vamos lá. Vamos lá. Fogo ligado. Trempe uma em cima da outra. E a nossa massa. E uma tampa aqui improvisada. Ah, eu quero dizer o seguinte. Tem uma... O fogo é baixo? Ah, menino, esqueci. Desculpa. Olha só, gente, não esqueçam. Fogo baixo. As pessoas sempre me perguntam se não tiver essa trempe, né? Essa gradezinha para colocar uma em cima da outra. O que elas fazem? Bom, gente. Eu aqui, eu sempre arrumo um jeito para deixar um pouquinho mais alto. Eu tenho forma de bolo que é, assim, redondinha e altinha. Mas se você não tiver nada que você possa afastar um pouco a frigideira do fogo, você deixa bem baixinho. Põe assim como se fosse desligar, então fica bem baixinho e você vai fazer a sua receita. Não vai queimar, vai assar uniformemente e vai ficar tudo certo. Tá bom? É só fazer isso. Tá bom? Ih, gente, parece que o troço agarrou aqui, viu? Aí, Arthur, e agora? Agarrou? Agarrou aqui, ó. Ah, vai ter que dar um jeito de soltar. Ih, caramba. Vai, gente. Vou virar aqui assim, ó, para tentar soltar. Olha só. Pronto, gente. Ó, que peninha, ó. É, vou providenciar uma frigideira urgentemente. Olha só. Acho que já estão vendo aqui o resultado. Olha a massa, gente. Que massa boa, ó. Ó. Resultado só depois de terminar, ó. Vai ficar quanto tempo aqui? Mais cinco minutinhos. Mais cinco minutinhos. Prontinho. Olha que bonito, gente. Vamos partir essa delícia agora? Vamos, Arthur? Vamos lá. Vamos lá. Ó. Crocantinho por fora. Vou até segurar aqui, porque senão eu não consigo partir. Tá ouvindo o barulhinho? Tô ouvindo. É assim, ó. Ih. Pronto. Aí. Prontinho. Agora é só a gente degustar. Agora eu vou tirar um pedacinho aqui. Pra degustar. Quer degustar também, Arthur? Olha como é que ficou. Olha, gente. É mesmo. Nem mostrei, né? Olha isso por dentro. Maravilhoso, né? Que delícia, gente. Hum. Muito bom. Toma, Arthur. Pra você não ficar aguado. Eu quero um pedacinho. Hum. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês façam também. Porque fica simplesmente maravilhoso. Hum. Muito bom mesmo. Ó. Beijos e até a próxima receitinha. Tchau. 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 O que é isso?